Música Você é o 15 parceiro, eu mando aqui nesse instante Você é o 15 mas hoje não tem seu vale de debutante Só que você não entendeu, é da realeza E ganhar de mim é o sonho dessa princesa E só que você não entendeu, eu causo a sua queda E hoje você perde a rima igual você perdeu sua patinha da cinderela Só que você não entendeu, era moral E hoje só rimar não vale um cristal E pode pá que eu mando um improvisado Se o papo é cristal seu talento não é lapidado Aí pode pá que você se engana Juveno pra caralho sou diamante Porque me encontro na lama Você se encontra na lama É feio parça, sem adorno Por isso que meu style pra você é pérola aos porcos Entende? Essa é a diferença na sessão Explica aqui porque você manja, você vacilão Você falou de debutante Aqui eu te espanco Fica tinte porque seu pai trocou o chinelo pelo tamanco Aí você pegou na sessão E eu te mostro que na frente é que você só paga de vacilão Porque aqui eu mando sem migué Não é baile de debutante Hoje você dança valsa com meu pé E tem aqui na sessão Você sabe que você não é MC E agora eu te bato parceiro Porque na minha frente você é vacilão Enquanto eu encaixo agora Já mostra o que eu faço, meu free Você não entende metade do que eu faço E ainda acha que é ramelão Barulho pras rimas do DJ Barulho pras rimas do 15 1x0 DJ, 15 recomeça Por que trocou o beat, mano? Por que troquei o beat, mano? Só que aqui parceiro eu mando não proceder Explica o porquê você aqui vai perder Porque aqui eu mando não deixo pra depois É tamanco de cristal Você não achou pro seu pé é 42 Aí você achou que ia ganhar Só que na diferença que eu venho só pra te esplanar Porque aqui é só no semblante Já parou de tudo de cristal E o crânio é de diamante Só se entende aqui parceiro Você sabe que na minha frente Você não paga de cristaleiro Porque aqui eu mando sem corte Não é Indiana Jones nem crânio de cristal Hoje eu te bato é no chicote Mas aqui não é por preto ou por branco Explica o que eu te espanco Porque parceiro, aqui não proceder Eu sou branco e foda-se Vou mais preto que você Aí parceiro na sessão eu te espanco Você falou de tamar que eu lembrei do saci Porque o seu verso é manco Aí só que você não entendeu E eu causo sua queda E no freestyle tá faltando a sua perna Só que aqui você se alombra É perna Só que hoje eu tô mais ligeiro do que o perna longa Aí só que você não pegou Essa aqui você viu no YouTube Assiste o Baby Looney Tunes Só que o bagulho era moral É Baby Looney Tunes Tira o seu sorriso e você vai ter que usar canal Aí só que você não viu Eu sou o YouTube E aqui no freestyle você que se ilude E pode pá Que o bagulho aqui você não é menino Vai usar canal porque eu tiro todos os caninhos Barulho para as rimas do 15 Barulho para as rimas do DJ